Eu acho que esse título é muito apelicido, porque ele é uma pessoa que contribui muito para o nosso município, ele é um excelente funcionário, a gente vê que ele dedica o máximo e ajudando a administração e tem contribuído muito com o intermédio. Então, vejo que é muito apelicido esse tipo de cidadão no horário para o senhor, popularmente o pessoal vai reconhecer o Dico, é uma pessoa querida de todos nós. Eu tenho só falar mesmo que eu apoio, estou assinando junto com vossa excelência e é uma pessoa maravilhosa que merece o nosso homenagem. Só uma questão de ordem, presidente. O senhor Dico, que é o abelido de noite, parece ser visto a um município. Ele, que é bom saber quem é a pessoa que está sendo merecedora do Dico. O Dico é que essa pessoa que faz essas obras, acompanha esses asfaltos, eu sei que é uma agrônica que passa quase dia 28, quando é sete horas da manhã, deve não ter hora de parar fazendo esses asfaltos. É que faz esse andamento aí. Então, ele presta serviço ao município? Não, ele é um prestador de serviço que trabalha mais, só que ele veio aqui para o município de Itamarã, tem que saber como conduzir todas essas obras de asfaltos. Correto, obrigada. Presidente, eu gostaria de pedir permissão. Assinando um ponto, porque realmente o Dico é um funcionário muito esforçado, a gente que acompanha as obras diretas, a gente vê o esforço dele. Nesse momento, tem alguém que fazer mais uma colocação sobre? Eu quero também, o que é que eu, o que é que eu, o que é que eu, o projeto, estava lá, o que é que eu, o presidente, esse, o senhor Jumentinho, né? Conhecido como o Dico, Dico da Rai, Itamarã, Itamarã, a ideia do distrito, né, que tem conhecimento, ele veio no, não era agora, no mandato do Luiz Sertano, do prefeito hoje atual, trabalhando em Itamarã, Itamarã, né? Então, o que eu conheço, já tem mais de dez anos, ele já trabalhou no município. Todos os prefeito que entram, então, eu já fiz muitos asfaltos aqui na cidade, nos distritos, né? Então, é, eu, a gente, que eu me aconfri muito com essa casa, faz com o tipo de cidadão, lá no meio, que é o cara que sempre está ajudando a fazer coisa, dar mais para o nosso distrito, né? Que o distrito, a cidade, o Banho já passou, já passou pela Trenha, a Trenha em França, já passou pelo Pátio Afonso Fazer Nova, já passou pelo distrito de contato, aqui o trabalhador ativa várias vezes, então, ele é um cara que já ajudou a nossa regressa nessa cidade, né? Então, é, eu, a gente chegou nessa conclusão, que ele é um cara merecedor de cidadão do alvaro. Então, ele é um cara muito trabalhador, muito lutador e um cara que puxa muito para nossa cidade. Então, obrigado, Felipe. O trabalho é muito inscrito em São Paulo, falar o seu primeiro amigo. Eu falo um pouco sobre a gente, como você nem juntei, mas não, meu tipo de cidadão da Urabeca, já foi muito bem dito aí pelos nobres vereadores, a importância dele na nossa cidade. É uma pessoa com humildade gigantesca, uma pessoa que não mede esforços para ajudar o município, então, ele gosta de câmara de dica, então, quando a pessoa gosta, presta um serviço de qualidade, nada mais justo do que conceder esse título para ele. Quem acompanha os trabalhos dele, com quem acompanha, ou for nas obras, eu sei o que está acontecendo no nosso município, eu vejo que o Dico é uma pessoa que não mede esforço, pode ser seis horas da manhã, pode ser sete horas da noite, ele não tem questão de horário para estar trabalhando, então, eu acho de grande importância, a gente sabe, com a questão da notícia da dor de horário, algumas pessoas têm um recebo de operação ativo, mas com relação ao Dico, ele presta um serviço de qualidade e força de câmara de dica, por isso a minha assinatura nesse pedido aí do título para ele. Muito obrigado, presidente. Até hoje eu quero falar, Claudinei, que eu, a minha pessoa, não sou muito ligado ao título de cidadão, e esse aí, são títulos que eu vou assinar, um moço, porque o cara é trabalhador, o P.H. tem os seus membros, os seus membros. Vou colocar em votação, quem concorda com o Dico, você apaga, que eles podem se levantar, para aprovar por, por lá, a minha comunidade. Projeto de decreto legislativo 22 de 2019, consente de cidadão honorário de Amoradila, ao senhor Alasso Alves de Jesus e da outras providências, de autoria do vereador Vanderlei Carneiro Fernandes e Lutz Gomes Vieira, e acima os vereadores Valdivisto Silva, Valdivisto Silva, Douglas Messias Ganda, Julenal da Conceição Dias, Marlena Moreira Pereira, Vicente Andrade Silva, Mauro Gaspar Bueno, Eduardo Sanza Moreira. Está com a palavra, para poder falar, o vereador, o presidente, o Alasso, que todo mundo conhecia, o que está na frente da radical, o que está na frente da radical, o que está na Diva, o que está na frente da radical, o que está na Diva, o que está na Fama, e todo mundo sabe que aquele cara não é desde hoje, pouco desde o Alasso, a gente poderia ser que já vai com os 10 horas, né, e sempre a gente vem nele, não é tomar na Diva, mas é aquele, é aquele cara que tem o coração que tem que tomar na Diva, né, para o tempo de ver, com aquele jeito, aquele jeito de ajudar em tomar na Diva, e ajudou o nosso cunho, né, o vereador Eduardo, ajudou o nosso cunho com essa, para trazer essa asa aqui para essa casa, né, que é sempre um cara que estava pesquisando a nós, os projetos, já ajudando nós, entregando essa casa igual já. Então, eu vou dizer isso que, para mim, ele é o cara que está no Instituto Cidadão Moral. Para então, na Diva, hoje na Rádio Câmara, este é um cara com pé na frente, que ainda ajudou essa, essa casa para, 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 ajudou nós, nós, trazer a Rádio Câmara para a cidade. Então, o caso de ficar preocupado, pesquisando, indo junto, para ver se nós trazemos essa rádio. Então, eu queria deixar bem claro, que o meu contínuo hoje, do Instituto Cidadão, é o nosso cunho de estar junto com nós, para trazer essa rádio para essa casa, que foi desde o mandato passado, né, que está aí, que é o presidente, é o governador Eduardo, era o presidente agora, na época, é onde começou o trabalho dessa Rádio Câmara. Com certeza, senhor vereador Maio, que é merecido, se eu puder assinar, eu vou dizer que também eu quero assinar, eu quero colocar em votação quem concorda. continuou sem falar, quem discordo se levanta, está aprovado por Dona Reminidade. Eu quero também falar aqui sobre esse projeto, que se põe ali sobre as diárias e demais coisas aqui, essa resolução. Houve um pedido aqui, parece que é o governador Eduardo, que deixasse, mas eu vou colocar ele em votação, Eduardo. Sr. Presidente, eu queria pedir a possibilidade, se a gente poderia, ele falou, ter uma perda em um segundo, para a gente conversar, e em seguida a gente vai colocar em votação? Sim, mas deixa eu falar, de uma forma ou de outra eu tenho que colocar ela para votar hoje. Primeiro que a gente já quebrou com a provatoria, já ficou lá atrás no prazo que ele tinha custado. e só pelo outro, só pelo outro. Na realidade eu estou pedindo para deixar, na realidade eu estou falando assim, porque teve uns, uns escuros do projeto do Dr. Daniel, e tem uns roteácios que ele tinha que fazer, acho que ele não fez. Todas as que é constitucional ele fez. Não. Todas as que é constitucional ele fez. Por isso que é bom ler o senhor, entender e a gente olhar. Todas as que é constitucional ele fez. Tenho certeza que isso Ele vai chegar de a pouco Eu vou suspender por 5 minutos E vocês vão ir anualizando Obrigado 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 O que é isso? Obrigado. 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 . Obrigado. 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 Só que o pessoal vai pegar a cara ali e achando que eu ando ali. Então eu te entrei. Olá, Gui. Vê o frango aqui, meu colega. Quem é que é? O frango? É. E aí. Ele está no terreno do frango. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?